DRAGONEIRO Bem-vindos a mais um Chapéu do Prez. No programa de hoje eu trouxe Dragoneiro, edição número 20, agora numa versão mais parruda, com duas revistas italianas em cada volume nacional. A Editora Mythos vem reformulando algumas das suas revistas da Bonelli, fez isso com o Tex Wheeler, há alguns anos já tinha feito com o Zagor, que foi um sucesso essa junção de várias edições italianas no mesmo volume nacional. Dessa vez chegou a vez tanto de o Tex Wheeler, que tem três edições de Tex Wheeler a cada volume nacional, quanto o Dragoneiro, que tem duas edições italianas a cada volume nacional. É uma forma de tentar reverter uma venda não muito saudável, que provavelmente esses personagens estão tendo, e eu quero muito que faça sucesso. Já falei várias e várias vezes como eu gosto do Tex Wheeler. Tex Wheeler, no caso, ainda tem o seu público e tal do Tex, mas especialmente do Dragoneiro, que é uma série de fantasia, uma série de fantasia com heróis, capa, espada, magia, orques, elfos, que se destoa completamente do que a gente está acostumado com na Sérgio Bonelli, porém não destoa com a qualidade. São histórias muito legais, aqui a gente tem as edições número 20 e 21, foram lançadas em janeiro e fevereiro de 2015. São sete, sete, oito anos de diferença. E aí, tem muita história ainda para contar. Dragoneiro teve, foram, agora eu estou tentando pegar de cabeça, mas teve a primeira série com setenta e poucas edições, setenta e cinco, acho. Aí eles transformam o Dragoneiro no Dragoneiro o Rebelde, que tem uma reformulação, não do personagem, mas uma evolução da cronologia dele, mudando o status do personagem de ser um batedor do Império para o Rebelde. Eu não sei o que vai acontecer, não há spoiler, mas só esse subtítulo já indica alguma coisa. E na Itália está numa terceira série. Eles encerraram o Rebelde com, acho que, uns 20 números e depois está com uma nova temporada, né? A gente pode chamar de nova temporada na Itália. E é um personagem que faz bastante sucesso na Itália. Embora tenha seu cenário contido na revista Dragoneiro e alguns especiais, é um personagem que já teve desenho animado infantil, tem jogos, tem um RPG que foi lançado logo no início. Então, na Itália, ele tem um público cativo e que seria muito legal se esse público brasileiro conseguisse descobrir quem é o Dragoneiro. Bem, já venho falando vários e vários vídeos. Eu gosto muito do personagem, pelo tipo de história. E aqui eu estou na edição mais recente que eles lançaram. Bem, tem duas histórias aqui, são duas histórias completas. Cara de Osso tem o texto do Luca Enoch com Giuseppe De Luca, nos desenhos. E a segunda história são os Espectros do Lago, o texto do Stefano Vietti com Antonella Platano. Bem, a primeira história, ela é bastante claustrofóbica. Existe uma tensão, uma ansiedade que gera na narrativa, porque o Ian, ele está, bem, ele começa perdido no meio do mar, acabou de sofrer um naufrágio, o único sobrevivente de um naufrágio. Por mais que ele seja um mega herói, banhado no sangue de um dragão, ele está no meio do mar. Se ele sair, cair desse pedaço de madeira que ele está usando como barco, ele morre, simplesmente como qualquer outra pessoa. Então existe esse perigo, além das criaturas e tal. Mas esse é só o início, porque a gente descobre que ele foi contratado, ele foi chamado por uma das cidades, pela capital dessa cidade, ao sul do Reino de Arundar, para tentar resolver uma situação com uma pirata, que é a cara de osso. Infelizmente, o que acontece, na verdade, é ele ser capturado pela cara de osso. E aí a gente vai acompanhar essas desventuras desse pobre garoto loiro em meio a tantos piratas. É uma história bastante tensa, é bem interessante, porque existe um desenvolvimento de quem é essa cara de osso. Eu não vou contar aqui, acho que vale a pena vocês lerem para descobrirem, mas basicamente o que a gente tem é a apresentação de um novo vilão para o dragoneiro, que deve voltar de vez em quando, acredito eu, porque existe toda uma construção ligada ao passado do personagem que, na conclusão dessa história, vai trazer um sentimento de vingança. Com certeza, a gente vai rever a cara de osso em histórias futuras. A outra história que a gente tem chama Os Espectros do Lago, do Stefano Vietti, com Antonella Plátano. E aqui a gente começa, pelo menos inicialmente, uma história mais padrão do personagem. O Ian, como batedor, ele vai cruzar o mundo de Herondar várias e várias vezes, levando mensagens, resolvendo situações. E nesse caso, o mensageiro chega na casa dele para falar sobre um grande perigo que cerca de um pequeno vilarejo, existe uma história de um pequeno vilarejo também no sul de Herondar, que o vilarejo mata virgens. Então, o Ian vai enfrentar uma seita que existe para tentar trazer a prosperidade para o local. Mas, bem, é uma seita, e aqui a seita está matando garotas virgens, e o Ian vai tentar se contrapor. Existe um desenvolvimento interessante, porque esse prelúdio, esse início de história, é uma história bastante padrão para o tipo de narrativa, mas vai se desenvolvendo numa descoberta histórica e até antropológica do que aconteceu para essa população chegar à conclusão que eles têm que matar garotas da vila mesmo. Elas se dão para ser, elas se permitem ser mortas para o bem da vila. Então, existe um, o Ian, a Sarah e o Gimor, eles se colocam no meio de uma questão de crença, e é uma questão de crença um pouco violenta, mas existe uma discussão sobre crenças aqui, que é legal, é bem interessante como isso vai se desenvolver, o passado histórico que eles vão descobrir ao longo das páginas, inclusive, tecendo possibilidades de como eles chegaram, de como essa população chegou a essa conclusão que eles têm que matar garotas virgens. Enfim, essa é a história desses espectros do lago, e que gostei também. São duas histórias solo, elas estão completas aqui. Bem, como eu sempre digo das revistas da Bonelli, é possível ler qualquer história, a qualquer momento. Dragoneiro existe uma cronologia, existe toda uma história por trás, que se desenvolve. Mas também o tipo de narrativa, a forma como a Sérgio Bonelli, ela trata os seus personagens, os seus títulos, eles servem como porta de entrada, sempre tem uma porta de entrada. Diferente das histórias de super-heróis, que a gente tem grandes arcos, que vão acontecendo várias e várias coisas, e é legal você começar a pegar uma série, a partir, pelo menos, do início do arco, não precisa ler tudo, obviamente. A gente tem Superman com 80 anos, você não vai ler desde a primeira edição até agora, mas é legal você ler o arco, o início do arco, para entender o que está acontecendo. No Dragoneiro, existe um plot principal, uma trama principal, a gente sabe que o Ian é um batedor, ele é o melhor amigo de um orc, que está sempre junto com ele, tem uma elfa, que também está junto com ele, e esses três, às vezes os três juntos, às vezes são um deles, dois deles, vão ter várias aventuras nesse mundo de fantasia. E é isso que precisa saber. Então vocês podem comprar, pegar a edição número 20, tem duas histórias completas, e se divertir com essas, com as narrativas propostas aqui. Inclusive, essa edição especial, ela me lembrou, ela me provocou, na verdade, sentimentos de leitura do Conan. São personagens completamente diferentes, mas a forma como eles acabam, os dois autores, o Luke Enoch e o Stefano Vietti, eles apresentam o seu roteiro, o desenvolvimento, a sua trama, o enredo, ele me lembrou um pouco das histórias do Conan, que eu estou lendo, principalmente da Dark Horse, que a Mids vem publicando. Enfim, esse foi o Dragoneiro, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu quero saber se vocês leem o Dragoneiro, não leem, ficaram interessados, eu peço para vocês, vão atrás, porque eu quero que esse título, tenha vida muito longa, que venha aos especiais, tem especial junto com o Zagor, inclusive, tem várias histórias, explorando mais o cenário, o universo do personagem. Então, vão atrás do Dragoneiro, edições antigas, edições novas, e vamos fazer esse título vingar mesmo. Além disso, vocês podem comprar pela Amazon, pelo site da própria Mids, mas pela Amazon, qualquer compra no link da Amazon, ajuda muito o canal, qualquer compra de qualquer coisa, clicando no link aqui embaixo, me ajuda bastante, a trazer sempre coisas novas. Tem também o Arroba Presso Gal, onde eu falo sobre filmes e séries, lá no Instagram. Quase todo dia, eu subo uma resenha nova, e tem também o Fortaleza Quântica. O Fortaleza Quântica é o podcast, onde eu e o Rafael do Multiverso 38, mas várias outras pessoas convidadas, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz várias entrevistas, recomendações, tornando os episódios atemporais, dá para escutar qualquer um deles, a qualquer momento, vocês vão gostar bastante. Enfim, vou ficando por aqui, até mais, e bons quadrinhos.